Essa Desert Eagle custaria facilmente 100 mil dólares, não tem como A skin Aquecimento de Aço, além de fazer parte do grupo das skins mais antigas do jogo Está presente em todas as facas do game, além de existir também para a K47, 5.7 e MAC-10 E nada impede, na verdade, é bem provável que em uma futura atualização, em uma próxima operação Uma nova skin Aquecimento de Aço para uma nova arma seja implementada no jogo E na verdade, uma prova que temos de que isso deve acontecer É que há quase dois anos atrás, na Operação Presa Quebrada Operação que trouxe, além da caixa da coleção, três outras coleções de skins No e-mail que a Valve enviou para quem está ali cadastrado na Steam Divulgando a novidade, ela deixou vazar, sem querer ou não, a M4-1S Aquecimento de Aço Sendo que aquela skin não estava presente em nenhuma das coleções Nem na caixa da operação, e até hoje nem existe de forma oficial no CSGO Mas ela deixou vazar, assim como em uma arte ou da Operação TA Fragmentada Ou da Operação Presa Quebrada, não consigo me lembrar agora, enfim Vazou no bolso de um TR a Glock Pink DD-PAT Porém, ela não tinha sido lançada até então E chegou ao game na última operação, que foi lançada dia 22 de setembro de 2021 Enfim, se aquela M4-1S vazou, ela virá ao game E outra skin Aquecimento de Aço pode vir também Além da M4-1S, eu apostaria também na Desert Eagle E eu vou mostrar aqui para vocês alguns patterns Incluindo os patterns mais raros Para M4-1S e Desert Eagle Aquecimento de Aço Ou seja, a versão Blue Gen dessas armas E a Digo, rapaziada, a Digo Eu garanto para vocês Chegando ao game a skin Aquecimento de Aço Com certeza algum chinês irá comprar Com o melhor pattern possível E acho que vocês sabem o que ele provavelmente irá fazer, né? Criar a Digo mais cara da história do jogo Uma skin que teria um valor imensurável O melhor site para você ganhar skins abrindo caixas de CSGO É o CSGO.net O mais confiável, seguro e com as melhores probabilidades do mercado Na hora de depositar, utilize o cupom COPA Ganhe 40% de bônus E participe do sorteio especial skins da seleção brasileira Só skin amarela, verde e azul E só skin cara CSGO.net, link do site e do formulário Para quem usar o cupom participar do sorteio Na descrição Insane.gg O melhor site para você dar um upgrade Em suas skins e multiplicar o valor Do seu inventário Do primeiro depósito, utilize o cupom CACHOGO1337 que ganhe 100% de bônus Ou seja, dobra o que você depositar Para mais depósitos, cupom DOG 30% de bônus Insane.gg Acesse agora O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHOGO1337 Rapaziada Bem, já deixei bem claro aqui O que faremos no vídeo de hoje Então vamos começar Buscando, né, esses patterns Eu separei aqui alguns patterns Dos mais raros Para facas e armas Aquecimento de aço Que já existem no jogo Então eu irei testar esses patterns Na DigiGo e na M411S E se não der bom Eu vou vendo um por um A gente consegue Então vamos lá, guys Já estou aqui com a Desert Eagle Aquecimento de aço E também com a M411S Aquecimento de aço Que vazou, né Na operação de quase dois anos atrás Enfim Vamos tentar descobrir O melhor pattern Para cada uma delas E depois Bater uma Play De CSGO Antes de testar Pattern Para o pattern Até chegar no melhor Ou no possivelmente melhor Eu tenho uma anotação aqui Do melhor pattern De skin aquecimento de aço Para três facas E três armas Que existem Skin aquecimento de aço No CSGO Então no caso A MAC-10 Aquecimento de aço Com o melhor pattern É a 239 Vamos testar 239 É, aqui com certeza Não é o melhor Pattern 661 Que é o melhor pattern Para skin de A47 Aquecimento de aço Aqui Pegou bem Pegou muito bem Tem o 670 Que é bom Não, mas aqui O 661 Está melhor O 661 Ficou melhor Deixa eu tentar O 601 Que é o melhor pattern Da M9 Não, aqui ficou horrível A melhor caramba Que temos É 387 Nossa senhora Nossa, agora Eu estou bem na dúvida Cara Ai, ai, ai Agora eu estou bem na dúvida Bem, vamos lá Há também O pattern Da 5.7 A 5.7 Blue Jane Que é uma pistola Tem um pattern Muito bom Por sinal Praticamente 100% azul Que é o 278 Vamos testá-lo Pistol com pistol Talvez faça sentido 278 É bom É um pattern bom Mas não é o melhor Vou ficar buscando agora Uma por uma Para ver se eu acho Alguma interessante Se bem que Eu não vou conseguir Descobrir o número Do pattern Mas Vamos tentando Só de achar alguma legal Está bem Mas aqui é interessante Porque na parte de trás Está completamente azul Mas não é melhor Que o 661 Do 387 Estão meio parecidos Por sinal Muito bom Muito bom Mano E se pegarmos Ai, papai Olha o Titan Tampando exatamente Onde não tem um azul Mano Cara Isso está sensacional Estou falando bem sério Eu acho que eu vou colocar Mais um Titan Aí Agora sim Mano 100k Essa Diego aqui Vale milhões Eu já vou colocar Titan em tudo Para ser sincero Pronto Safe Essa Desert Eagle Custaria facilmente 100 mil dólares Não tem como Meu pai Vamos tentar descobrir agora O melhor pattern Para M411s Então eu vou começar Testando os patterns Padrões Como o 661 Que não é bom 601 Também não é bom 387 Bom Mas com certeza Não é o melhor Tem o 577 Que é o melhor pattern Da Nomad Também não está legal 278 Da 577 239 Da Mac Não A gente vai ter que Prestar um por um Vamos tentar encontrar Aqui o melhor pattern Mas É importante A gente vai dar uma parada A M411s é muito grande Então com certeza Não vou encontrar Alguma 100% azul aqui Não precisa Mano Difícil encontrar Pattern aqui Eu não digo Que esse é o melhor Não tem como falar Mas é um possível É um muito bom Tem muita mancha roxa Isso é óbvio Mas está bem azul Está ficado Está realmente muito azul Enfim Eu vou jogar então Com essa M411s E com essa Deagle Se bem rapaziada Que eu vi um vídeo aqui Onde o cara fala Que é a melhor Desse artigo Teoricamente Seria a 13 Vamos ver se é real Hum 13 e meio Caralho Gostei Eu quero esse 13 Daqui a pouquinho É possível Mano Não sei É possível Vamos jogar logo Vamos jogar Vamos jogar aqui Só assim Para a gente saber Bora lá galera Tuscanzinha Mano Puxei de igual No pistol Cara Olha a meia aqui Para ti também Tem um meia Meia Tem um meia Nada é B guys Tem um Tem um Meia 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 Tiro com ele Puxei tem B tem B meio é meu tem um meio bagão pra mim não tenho tô cruzando mira meu molotovaro deu uma recuada tem 2 meio comigo meio menos 90 peguei um boa 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 pode ter mais um tem um B peguei 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 vamos devolver meio peguei 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 um meio um meio um meio um meio um 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 esse tava marcando laranja um 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 Passou um Peguei um Peguei, tem mais um pra De up Tá comigo, tá meio Lá embaixo Vamos, Clã Vamos, galera Peguei um meio Mais um, mais um, mais um Morte Boa, Zou Avançando pra, dois pra porta Dois pra porta Pode ter mais um, galera Mais um, mais um Matei aqui Boa Boa galera Boa galera Tá aqui, tá aqui Vai de cara, vai de cara Tô saindo Ah, esse cara cagou pouco mano Tem aqui, tem aqui também E tem bomb guys Vou olhar aqui bomb Tô virando Mais um bomb Marotou Marotou Tem porta Boa Tem um dentro bomb A nossa bar Acabou Ajuda ai, matei Caralho Calma irmão, não é assim que fala Tem, tem aqui pra A Vem Mais um, mais um Mais um, mais um Tem 3, 3, 3 Peguei 2 É menos 90 É menos 90 lá atrás C4 é minha guys Onde? Aqui pro meio, caminho da A Tá ali atrás ainda, que é aqui Sei lá o nome disso Tá lá na C4 Virou Virou Hc4 base Cachorro, capa Perfeito Deixa vim, tá aqui Taca o cachorro Pode ir aqui do pai, senão Boa Esqueça eslocou Galera Puxa B com tudo mano, sem parar Tá ligado? Fala perdida aqui, não sei da onde Exato Corta, corta, corta Corta, corta, corta Puxa guys, puxa Impossível, posso O que é isso? O que é isso? Só vai ter 5 O pinnate Tá lá de esquerda Boa Morte E aí Entrou B? Tá dentro da B aqui, tá comigo, tá comigo Vou tentar ir pelas costas aqui mano Ah, tinha mais um pro meio mano Ah, tinha mais um pro meio mano Tô indo pra A Eu não setei Ele foi pra cá? Eu acho que foi Menos 60 Lá na B Acho que ganhei hein Será? Não, não Boa Pode ver Pode ver Tem aqui em cima comigo Tô olhando em cima Dois comigo, dois comigo Mais um, mais um Faz alguma coisa, faz alguma coisa Quer ficar maroto ou verde ou roxo Boa Tem baixo, tem baixo roxo Só um É sua, azul Come azul Boa galera Isso aí que o país jogou bem mano Joguei bem Se inscreva no canal todos os dias Dois vídeos novos Se você gostou de um conteúdo de qualidade Relaciona do SESGO Esse é o canal perfeito pra você Tamo junto, valeu Eu e o Revolver por aqui Até um próximo vídeo no canal 41337 Fá Tchau 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 Tchau